Bom dia, gente linda, gente querida, gente abençoe o canal. Pessoal, olha aí, ó, forte, tá? Aquela cidadezinha que vocês estão vendo lá é a Rael do Cabo. Dá pra ver melhor, não dá, Alexandre? Tá. Parece que cresceu, né? É bem cedinho, tá, pessoal? O pessoal começa a correr, enfim. A areia da Praia do Forte, as ondas tão altas, olha. Tá vendo? Tão altas, tão lá na frente. Acho que daqui a pouco a gente chega pra cá, né, Alexandre? O pessoal tá caminhando. O pessoal aqui já, ó, preparando. É barraca, né, Alexandre? É. O pessoal aqui só vai, né, a frente só vai nem pro gente. Tem um barco lá que deve ser de pesca Gente, aí na frente fica os transatlânticos Aqui é a Praia do Forte Bom dia, gente linda Gente, querida, gente, a pessoa do canal O pessoal, olha aí, ó Forte, tá? Aquela cidadezinha que vocês estão vendo lá É Arraial do Capa Dá pra ver melhor, não dá, Alessandra? Dá Parece que cresceu, né? É bem cedinho, tá, pessoal? O pessoal começa a correr, enfim A areia da Praia do Forte As ondas tão altas, olha Tá vendo? Tão altas, tão lá na frente Mas daqui a pouco ela chega pra cá, né? O pessoal tá caminhando O pessoal aqui já, ó Preparando É barraca, né, Alessandra? É Muito frente só, não vai nem pelo chão Tem um barco lá que deve ser de pesca Gente, aí na frente fica os transatlânticos, tá? Aqui é a Praia do Forte O pessoal tá caminhando, né? O pessoal tá caminhando, né? O pessoal tá caminhando, né? Aqui é a Praia do Forte Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto